Em 2014 o Espírito da Copa nasceu durante a própria Copa do Mundo, temos os dois blocos no panorama vascaíno e no panorama tricolor e havíamos decidido interromper as produções dos textos porque a gente tinha a expectativa de que tanto ninguém ia querer escrever nada porque estava rolando a Copa do Mundo ou ia rolar a Copa do Mundo dali há um mês, quanto o público que iria ler os textos seria muito produzido. Aconteceu que rolaram manifestações, a chegada dos times, uma série de eventos no país pré-Copa e as pessoas, os colaboradores dos dois blogs continuaram escrevendo e para nossa surpresa as pessoas continuaram visitando o site. Quando a gente chegou à conclusão tardiamente que a coisa estava andando a gente resolveu pedir para que as pessoas efetivamente passassem a escrever seus textos. E as pessoas que escrevem para os dois panoramas elas estão espalhadas pelo Brasil. Eu estou morando em Brasília, tenho uma amiga de Salvador, tem gente em Minas Gerais. Enfim, com isso a gente acabou tendo um livro inédito, uma coisa diferente de tudo que a gente já viu em termos de livro sobre futebol, porque ele foi feito durante a Copa do Mundo. Nenhum desses textos aqui é frio, de depois de meses ou anos que a Copa passou, como muito do que a gente vê por aí afora. Não existe, por exemplo, nenhuma bibliografia sobre 1950 que seja feita na época. Tudo são pesquisas feitas 50 anos depois, 60 anos depois, para contar a história do que se passou lá. Isso aqui é quente, isso aqui foi feito durante a Copa do Mundo e são observações de várias pessoas. E a gente acredita que a inexistência de concorrentes, digamos assim, a este livro que contem a história do que se passou naqueles dias, eu acho que a gente acredita a este número, ao sete, ao sete áudio da Alemanha. Isso foi uma das mudanças que a gente fez na hora que a gente estava montando a capa. A capa é baseada numa foto tirada pelo Paulo, Paulo Ander. Aqui do lago há um sujeito imindico assistindo duas crianças jogarem futebol no caso de Zadés do Brasil e essa foto é tirada no dia do Brasil Alemanha, 8 de julho. E quando a gente estava montando a capa, essa foto de cara era para ser a capa, a capa à frente, a gente montou atrás e o projeto original era um 14. E aí a gente começou a pensar que a gente poderia transgredir um pouco mais, que isso aqui representa como se fosse a ela, a camisa do Brasil, o verso da camisa do Brasil. Era para ser o 14, mas a gente acha que o nosso, a gente acha que o número, o número da Copa é o sete, que é o sete de Garrincha e o sete do sete álbum do Brasil. O livro é super leve de ler, ele tem vários textos, os textos são curtos, nenhum deles oculta mais do que três, quatro páginas. E ele é a visão de muita gente, fala sobre arbitragem, fala sobre concentração, sobre torcidas. O objetivo é levar as pessoas que lerem esse livro de volta àqueles dias, que apesar dos resultados, apesar do brasileiro gostar mais de vitórias do que de futebol, foram dias bastante felizes. 2014, o Espírito da Copa. Leia. Eu participei desse livro porque já era uma coisa que seria muito natural para mim. Eu sou colunista do Panorama Tricolor há dois anos e meio, enfim, desde que o site começou a funcionar. O Paulo Lander me convidou para escrever no site, para eu escrever todas as semanas. E aí, durante a Copa, que seria quando nós teríamos folga do nosso prazeroso trabalho de escrever o Panorama, ele teve essa ideia e trouxe a proposta de nós escrevermos ao longo da Copa de forma, assim, sem ter o compromisso de não, todo dia tal sem escrever. Você escreve quando você tiver vontade, tiver mais desejo de escrever. E aí, eu amo, amo, amo futebol e amo Copa do Mundo. E poder ter uma Copa aqui, para mim, era uma coisa espetacular. Então, para mim, o sentimento não era nem o de escrever sobre algum jogo específico. O que eu quis, o que eu procurei fazer, foi escrever sobre o que aquele momento ali significava para mim. E eu tentava fazer com que fosse, na verdade, uma representação do que aquele momento eu representava para várias pessoas que estavam aqui no Brasil. Porque tivemos uma outra Copa há 64 anos antes. Então, a maioria das pessoas que estiveram nessa Copa já não estão mais aqui. Não tem nem mais como contar. Então, o que eu poderia ter feito se eu tivesse participado de 1950, né? Eu gostaria muito de ter estado lá e escrever sobre isso. E eu estava tendo a oportunidade, novamente, de ter uma Copa aqui no Brasil. E eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. O palco de onde foi a final da Copa do Mundo, eu não podia deixar de falar sobre aquele acontecimento. Então, foi maravilhoso. Porque eu tentava sintetizar, eu estava nas ruas, nos bares. Então, eu estava vendo como é que estava o clima. Infelizmente, eu não estive no estádio, mas eu estava no entorno. Eu trabalhei na Copa das Confederações. Eu participei da organização durante a Copa das Confederações. Então, eu soube como é que era aquele clima, né? De várias pessoas indo torcer para o Brasil, aqui em casa. Esse retorno da vontade do brasileiro de assistir à seleção. Então, foi muito legal por isso. Aí, eu colaborei nesse livro com três textos. Que um, assim, foi um antes, um durante e um depois da Copa do Mundo. E o que mais me emocionou foi escrever o do pós-Copa do Mundo. Porque, para mim, o sentimento era de... Putz, teve Copa. Passou. E foi espetacular. As pessoas ficam focadas no 7x1. O brasileiro tem muita dificuldade de lidar com a derrota. Mas, eu acho que a Copa do Mundo foi muito, muito mais do que o 7x1. A Copa do Mundo foi... Congregação. Foram várias pessoas aqui. As pessoas estavam torcendo. Tinha gente torcendo pela Argentina. Tinha gente torcendo pela voz da Sergovina. Tinha gente torcendo por... Por tudo, assim. O que as pessoas queriam era festa. E eu acho que aquele final apagou um pouquinho, para algumas pessoas, o brilho que tudo aquilo teve. E foi isso que eu tentei mostrar ali. Não, cara. Pô, vamos valorizar. Foi muito legal. Entendeu? Essa Copa do Mundo foi espetacular. A gente tem que valorizar isso. E foi isso que eu fiz. Então, foi um orgulho maravilhoso. Espero ter vindo o suficiente para ver outra Copa do Mundo aqui no Brasil. E também para viajar e ver Copas em outros lugares para saber como é que é. E eu poder escrever novamente sobre isso. Foi maravilhoso. Izzy, como foi o convite para poder escrever essas colunas durante a Copa do Mundo? E o que te motivou a escrever essas crônicas que estão no livro 2004, 2014, O Espírito da Copa? É, eu já tentei, os dedos, já tentei puxar mais para o lado da água. O sentimento que a gente tinha desde a época que as ruas, né? Tinha as ruas aumentadas, tinha todo aquele movimento para assistir a Copa. Virava mesmo um evento. É uma coisa que infelizmente está se perdendo. Até por conta mesmo que essa eleição já não anda como era antes. Mas eu tentei resgatar pelo menos um pouco dessa emoção que a gente sentia. E foi algo que foi fluindo, né? Como o campeonato deu uma pausa. E eu não queria essa pausa. Então eu tentei escrever um pouquinho mais não só sobre o Fluminense, que tinha um jogador na seleção, como todo o processo da Copa. E pra você, o que foi mais, o que mais te tocou ao escrever? Teve algum texto específico que te tocou mais, que te motivou mais, que você conseguiu colocar ali o sentimento que você achava que estava rolando? Fala um pouquinho sobre algum desses textos. Foram justamente essas lembranças, que era algo de infância, que eu recordava, de às vezes mesmo fazer aquilo para o colégio, para torcer, ver toda aquela animação. E foi mesmo esse sentimento de lembrança que me fez recordar ótima ideia para a gente. E agora qual é o seu sentimento de estar vendo o seu nome em um livro, você está sendo publicada, se não me engano, pela primeira vez que você está sendo publicada. O que isso significa para você? O que esse livro está significando para você? Emoção. O primeiro sentimento que eu tive foi a emoção. De ter os olhos cheios d'água, sabe? A ponto mesmo de chorar. Porque uma coisa que eu nunca imaginava, dizem que uma das coisas que você precisa fazer na vida é escrever um livro, e agora eu estou tendo oportunidades de ter um nome, um nome, uma participação com um livro como esse. E sentimentos de emoção, de orgulho, de dever cumprido. E esperar que as pessoas gostem dos textos que eu escrevi. Então, só para finalizar, valeu a pena esse intervalo de textos do Fluminense para escrever sobre a seleção brasileira? Total. Valeu super a pena. Aprendi muito, porque eu saí um pouco do foco só Fluminense, que eu costumo muito usar, da emoção, não tenho muita técnica para escrever. Então, puxo sempre para o lado do torcedor, aquele lado que vive, que quer sempre o melhor. E poder escrever muito além disso, consegui aprender muito. Muito. Ando, você é conhecido durante todo esse tempo por escrever sobre o Fluminense, e até o momento, pelo menos eu, não tinha visto você falar sobre outra coisa no futebol que não fosse o Fluminense. O que que fez? O que que te marcou assim, não, dessa vez eu tenho que falar sobre a seleção brasileira, sobre esse clima, isso é importante. O que que fez com que você tirasse esse tempo que seria o seu de descanso, para poder continuar um trabalho, um trabalho que depois já se torna um livro? Olha, o que acontece é o seguinte, o futebol, a Copa do Mundo naquele exato momento, ela paralisou o futebol mundial. Não só se falava de Copa, o mundo estava voltado para o Brasil, enfim, a gente do Rio de Janeiro sentia isso de maneira muito forte nas ruas. Mas eu sempre tive na cabeça, desde garoto, a seguinte ideia, o seguinte pensamento. É estranho como o brasileiro, às vezes, ele se afasta do futebol à mísera possibilidade de derrota. Tanto é que sobre a Copa de 1950, tudo que foi publicado a respeito dela só foi feito com década de distância. Ninguém publicou absolutamente nada sobre o mundial à época, porque o Brasil não foi campeão. Então, imaginei assim, que tal se a gente começasse a escrever e produzisse um material para registrar a Copa do Mundo? Sendo que dentro da equipe do Panorama Tricolor, no próprio Panorama Vascaíno, a gente tinha pessoas, a gente teve cronistas que foram aos jogos em vários lugares do Brasil. Então a ideia era pegar um retrato fiel, mas é um retrato de crônicas, do que acontecia no dia a dia das competições com todas as partidas. O livro não é um livro sobre a seleção brasileira, é sobre a Copa do Mundo, sem saber o resultado, evidentemente. Agora, eu sempre tive, para mim, o seguinte, bom, se não der certo se o Brasil não for campeão, a gente fatalmente vai fazer o quê? Uma produção modesta, vai ser um livro caos, mas ele vai ter o calor de ter sido registrado no ato, que não aconteceu em 1950. Para a nossa tristeza, o resultado final foi pior do que se esperava, mas isso não tira o brilho da Copa, não tira o brilho da competição, a vibração das ruas. Eu acho que, em muitos anos, o Rio de Janeiro não viveu um mês de paz, paz efetiva, como foi na época da Copa do Mundo, e várias cidades brasileiras, as pessoas estavam muito ligadas no futebol. Então o grande barato do livro é esse, é você registrar os acontecimentos, você registrar uma época em que houve uma celebração do futebol mesmo, independentemente do resultado. Claro, o resultado foi péssimo para a gente nos 7x1, mas assim, até nisso, em termos de registro histórico, o que vale é que as crônicas foram escritas imediatamente após as partidas, ou no máximo no dia seguinte, então elas continham todo o calor daqueles acontecimentos. Está tudo vivo, registrado, e se não foi o primeiro livro no país a ser feito dessa maneira, foi um dos primeiros, e posso garantir que na Copa de 50 também não teve nenhum, pelo menos escrito dessa maneira. Então é uma honra enorme para a gente participar, e principalmente, tem um outro enfoque do futebol, claro. O meu trabalho como escritor de futebol, a prioridade sempre vai ser o Fluminense. Mas era muito importante falar da seleção brasileira, era importante falar do país, do Brasil naquele momento, e do evento mundial, que mexeu com milhões de pessoas, mundo afora, e o Brasil ficou paralisado por conta disso. Foram dias muito legais. O resultado no campo não foi bom, mas o salvo final foi muito positivo. Eu queria também que você falasse um pouquinho, mostrasse essa capa, a capa do livro, e explicasse que situação se passou, né? Que foto é essa? O que aconteceu? Esse registro que é tão bonito. Bom, a capa é de Zé Augusto Catalano, que é co-autor do livro também, que teve uma participação enorme nesse processo. A foto da capa é de minha autoria. Ela foi tirada cerca de 10 a 15 minutos após o 7 a 1. Eu aceitei esse jogo da minha casa com minha namorada. Terminado o jogo, ela estava de choque, eu também, sem ter muito o que dizer, fui descer com ela para levá-la para o ponto de ônibus. E a gente passava pelo centro do Rio, na Cruz Vermelha, em direção ao terminal ali próximo da Praça Tiradentes. Quando na rua Henrique Baladares, nós vimos esses dois garotos, esses dois meninos, jogando uma partida, jogando uma pelada de futebol, sendo vistos como morador de rua. Então eu cliquei naquilo e imediatamente falei, cara, essa é uma imagem que não pode ser perdida, porque acabou de acontecer uma desgraça no futebol brasileiro e o futebol está ali vivo, com as crianças jogando bola. E aí depois eu mostrei a foto para o Catalano e ele decidiu, a foto é essa, é inquestionável, é maravilhosa, é essa que vai ficar. Então a história é essa, é uma história muito triste, ela registra um momento muito triste, mas ao mesmo tempo, de muita esperança. porque depois da tragédia como foi, a gente deu oportunidade de ver crianças brincando, acreditando no futebol, se divertindo. E para os horários mais atentos, para quem estiver perto, que chama muita atenção também, é que tinha um morador, uma pessoa passando necessidade na rua, o morador estava atento acompanhando a partida. Quer dizer, o futebol mexe com qualquer um o tempo todo, o futebol já parou guerras e independentemente do resultado, ele mexe com todas as emoções de milhões de torcedores mundo afora. além do livro, então o que significou essa Copa do Mundo para você? Eu acho o seguinte, a Copa do Mundo, ela significou um momento de afirmação do Brasil, mesmo no cenário já de dificuldade econômica, diante da situação mundial que se desenha, diante dos pessimistas de plantão, da turma do Complexo de Viralagos, que sempre registrava o fato que o Brasil não ia conseguir fazer nada, que tudo ia ser uma porcaria, que nada ia funcionar, a Copa do Mundo seria um desastre, ela foi um absoluto sucesso e isso a gente tem que reiterar. Claro, houve problemas, há problemas de estrutura sociopolítica no país que afetam todas essas questões, a gente sabe, por exemplo, do dinheiro enorme gasto nos estados, hoje é uma dificuldade para fazer com que eles se rentabilizem, agora, é claro, o resultado final eu acho muito interessante, muito bacana, foi um momento que o Brasil celebrou a si próprio, celebrou o mundo, então, a gente não podia deixar passar essa oportunidade. Eu tenho certeza que cada pessoa que está vendo esse vídeo vai amar esse vídeo, mas não é só porque ah, ele está querendo vender o livro, não, não, é porque depois de 64 anos, a Copa do Mundo voltou a acontecer aqui no Brasil. Você sabe que para que isso aconteça novamente, talvez nenhum de nós estamos aqui e vamos ter essa oportunidade novamente. Então aqui está registrado um momento mágico que talvez não volte a se repetir. Se você quer continuar fazendo com que esse momento mágico se perpetue e continue para sempre, você sempre vai poder abrir e ver como foi e sentir isso novamente. Está registrado aqui para sempre e eu espero que todos vocês adquirem esse livro e sejam felizes tanto quanto eu fui todos os meus amigos ao escrever. É isso aí, galera. 2014, o espírito da Copa. Só quem comprar vai ver o que está aqui dentro.